Tá precisando melhorar o seu deck? Acesse viptcg.com.br e adquira cartas incríveis para dar aquela bufada no seu deckzinho, mano. Temos acessórios, cartas, entre outros. Só acessar links na descrição. Olá, rapaziada! Beleza? Lumei aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aí, conferir o lançamento do Fire Force. Esse não é global, tá? Eu já sei que tem a galera aí vendo os alienígenas aqui na tela. Não é global, cara. Mas a gente vai dar uma conferida no jogo para ver se vale a pena esperar ele para o global, né? Porque sabe como que é? Vai ter muito jogo esse ano. E... o jogo do Fire Force nem se vai vingar, né? Se vai bater de frente com aqueles grandes títulos que a gente vai ter. Mas vamos dar uma olhada, vamos conferir como que é. Assim que eu baixei ele, você baixa pela QoPP. Eu tô até com o site já aqui, ó, no esquema. Você baixa ele pelo QoPP. É só você baixar o aplicativo do QoPP. E procurar por Fire Force. Ele tá bem na home, mano. Tipo, ele já tá aqui, ó, top 1 da home de jogos mais baixados. Então é muito fácil de encontrar ele e baixar ele. E vamos ver qual é que é, cara. Vamos ver qual é que é do game. Parece que ele é de escolher skill, tá ligado? É aqui onde eu tô aqui embaixo, que não. Ó, dá pra escolher as skills. Tem os personagens aqui do lado. Tem o maluquinho pegando fogo ali. É, não conheço nada do anime, tá? Eu tô jogando mais pelo game mesmo. Pelo visto, ele funciona naquele estilo shib, né? É, tá aí pra falar, ô, é cabiçolinha, né? Não, esse aqui é mais ou menos um shib. Ele lembra muito... Um jogo que faliu, mano. O My Hero Ultra Impact, cara. O... Aquele de cabiçolinha lá, né? Do Boku no Hero, cara. Aqui mostra informações do bicho e tal. Olha lá. Parece que a galera vai acumulando uma... Alguma coisa aqui, né? Ah, tá rolando um tutorialzinho, né? Olha lá, Link Burst. Parece que subiu todo mundo de energia. Aí liberou o Link Burst da galera. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. É tipo um ataque em conjunto. Ele não é idol, mas... Tem cara, né? Parece, cara. Parece bem simplesinho. Vamos ver esse skillzinho aqui, ó. Ah, tem uma animaçãozinha, uma PNGzinha. Uma animaçãozinha. Tem o 2D, né? E pá, matou o bichinho. Bem simples, né, cara? Tipo, nada muito... A carinha dele. É, nada muito absurdo, né? Eu acho que é um tipo de jogo que a galera que jogou, né? Vai curtir mais. É que assistiu a série, no caso. Eu não assisti, né? Também eu mei por fora, tá ligado? Mas estamos conferindo aqui por causa do, né? Do estilo de jogo, né? Que é gacha. Então, olha lá. Logo de cara, a gente já se prepara com um banner. Vamos ver. É 10 tiros de graça? Olha aqui, ó. É Heiho? Cara, é banner de... É tipo, banner de Heiho? Vamos ver. Vamos ver qual é que é o touchscreen. Olha que maneiro, mano. Botaram tipo cenas do anime. Uma estrelinha. Cara, é maneiro, tá? É uma foto? Eu ganhei uma foto, cara. Eu acho que é o personagem, né? Ou é foto? Trabalha com foto. Tá, eu acho que o jogo tem foto e personagem. Eu acho que é tipo o Shinobi Striker, sabe? Que tinha as fotinhas e a Lau, tá vendo? Tem carta. E tem personagem. Opa! Opa! Tá bom, né? Tá bom. Ó, já que já é a capa do vídeo, né? Já precisa de uns cliques, né, mano? Então, já prepara aqui, ó. Eu vou sair de cima, né? Olha lá que beleza. Essa vai ser a capa. Se você clicou por causa da capa, já deixa o like aí, cara. Já dá aquela moral, né, mano? Ah, não me vi por causa da capa. Ó, maneiro. Mais uma foto. Mas daqui é personagem. Mais flopado, né, mano? O cara bate com... E um... Uma trombeta. É uma cartinha. Deve ser rando isso daqui, né? Então, tipo, o re-roll já fica aqui, né? Eita, rapaziada. Tá, temos uma censura aqui. Olá, beleza. Uma estrelinha só, flopada. Pô, será que não vai vir ninguém em três estrelas, não, mano? Será que a gente mamou? Tá trolando que o meu tiro bom foi esse. Caralho, esse tiro aqui foi o tiro bom. Não, me tira que esse daqui... Ah, cara, eu acho que não peguei nenhum personagem decente. Nossa, mano. Pô, espero que vocês tenham mais sorte do que eu, cara. Porque eu mamei no re-roll aqui. Nossa, eu mamei muito no re-roll, cara. Mamei demais, vamos ver. Aqui a gente já monta o nosso time de bombeiro. E é engraçado que, tipo, são bombeiros, né? Que os golpes deles são fogo. Não faz muito sentido, né? Deve ser água e tal. Mas são bombeiros de fogo. É, eu não sei como funciona o anime, cara. Não manjo, mas, sei lá, eles vão lá e botam incêndio aí. Tem a Water Force que apaga o incêndio. Olha, o check-in. Vários check-in, né? Olha, qual é que é aqui? Mas tem. Carregando. Isso aqui deve ser notícia do jogo, né? Notícia do server. Isso aqui é do banner. Olha lá, maneiro é banner, hein? Maneiro. Então, eu achei legal o tiro. Tem uma animaçãozinha ali e tudo mais. Mas eu mamei no tiro, né? Eu não tive sorte. A não ser que a gente já consiga fazer uma lemolation aqui. Deixa eu ver se o jogo deu alguma coisa. Não está disponível na nossa Google Play, né? É só na Google Play do Google App, para você poder baixar e testar aí. Ah, Lubei, tem previsão de lançamento, cara? Quero previsões. Não tem, mano. Será que não tem? Olha lá, nós estamos mais 10. Tiro, cara. A gente gosta de tiro, né? O gacha? Se o tiro não for bom, dificilmente o jogo vai ser, né? Mas isso aqui não é um lugar para dar tiro. Será que é aqui? A cave tem uma caveirinha aqui. Cara, pior que eu não sei onde fica o banner, mano. Será que é nessa portinha? Aqui, ó. Tá. Tiro aqui é 250. Parece que ele garante. Posso tirar aqui? Ah, não. Isso aqui é uma paga. Ah, é pago? Ah, canalhas, cara. É tiro pago. Tá, então isso daqui é o do povo, né? Isso aqui é o tiro do povo. Aquele é o diamante pago. Então tem diamante pago e não pago. Vamos ver qual é que é. Se a gente vai dar sorte. Olha lá, uma animaçãozinha. Eu acho que a animação, ela influencia no que você vai pegar, né? Olha lá, ó. Opa! Eu acho que deu bom, tá? Nossa, o que é isso, cara? Opa! Tá, beleza. Olha lá, catei dois personagens já, ó. Quando aparece o personagem. É, agora tô na dúvida de qual thumb que eu coloco, não. Isso aqui é muito bom também. Olha a maneira, cara. Tem um maluquinho de 2 estrelas aqui. Parece legal, hein? Peguei um 3 estrelas, cara. Vamos ver. Olha que tem uma freira, mano. Ela, pelo menos, tem Water Force. Ela tem uma cara de água. Tá, eu acho que dei bom agora, hein? Oh, deu muito bom, eu acho. Tá, tem maluco ali no cristal. Legal. Legal. Eu acho que seria tipo o banner de arma, né? Banner de arma, assim, tipo, as cartinhas, né? Essa equipe e tudo mais. Ai, olha o que temos aqui. Ah, tá, o jogo já tá vendendo, né? Pregue da mina. Ah, pague não sei quanto. Você já consegue upar ela e tal. Cara. Já sabe, né, mano? Já sabe, né, cara? Tão vendendo os bonecos, pronto. Mais upado que o normal. Deixa eu mudar. Como que eu mudo o meu time? Fazer aqui alguma coisa de treinamento. Vamos lá colocar nosso time pra jogo. O jogo tá rodando bem aqui no LD Player, né? O pessoal vai perguntar aí qual é o emulador. LD Player. Fala, seus bonitos. Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da EstrelaBet, a nossa nova parceira aqui do canal. Que tá dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha. Se você gosta aí de roleta, saiba que a EstrelaBet também tem um site, tá? Tudo especializado nesse tipo de conteúdo. Lembrando que você tem que ser mais 18 pra poder brincar, né? Não vem aí o Zenz aí. Pessoal que nasceu na pandemia querer brincar com coisa de gente grande. E é claro, não use dinheiro que você vai usar no dia a dia. Pague suas contas certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana? Bota na EstrelaBet lá. Vai lá jogar um pouquinho lá, dar aquela moral. Cassino, boletagem. Tudo que você curte aí de joguinho online tem na EstrelaBet, mano. Então só achar o link aí na descrição que dá aquela moral. Tamo junto, rapaziada. E bora pro vídeo. Ó, bora fazer a fase aqui, ó. Vamos botar o time automático? É aqui que põe o time automático? Aí, ó. Só botou os brabo, hein? E aqui põe as cartinhas também, ó. Nessa, pai. Ó, o bagulho ficou louco, hein? Vamos ver qual é que é dessa mina. Como é que o visual dos personagens é bem maneiro, cara. O visual deles. Eu jogaria um gacha dessa franquia muito fácil. Ah, não me joga esse, então. É que esse é... Não sei, cara. Esse aqui eu não sei. Diga aí, o que você achou dele? Até o momento. Curtiu? Não curtiu? Até agora eu tomei em cima do muro, tá vendo? Vamos ver qual é que é aqui, ó. Vamos para a fase com nossos personagens novos. Ó, um monte de maluquinhos pegando fogo. Aí chegam os bombeiros para atacar mais fogo. Ah, ela é healer, né? Obviamente, né, cara? Peraí, como é que é? Nossa, apertar, apertou? Ah, eu apertei uma skill de cura ali. Ah, o jogo tem x2, né? Tipo, ó, x2. Tem alto. Ah, tá. Você mira primeiro. Aí depois você vai lá e escolhe a skill, tá ligado? Tipo, eu achei o jogo bem simples, né? Porque, tipo... Porque não tem muito... O ícone ali é muito... ...flopado. O ícone das skills, tá ligado? Nada muito característico de cada personagem, sabe? Parece um negócio genérico. Genérico não seria a palavra, mas parece template. E RPG Maker. Parece que foi feito num RPG Maker, cara. Parece que pegaram tudo uma template pronta na internet dos ícone. Não fizeram nada, tipo, característico pra cada personagem. Eu acho que isso talvez, né, pese muito se esse jogo vai ser bom. Vai dar bom no mercado aí de jogos gacha aí ou não. Porque ele parece ser um jogo interessante, mas não tem alma, cara. Sabe assim? Não tem aquele detalhe. Faltou aquela cereja no bolo, cara. Pra fazer a galera jogar. Então esse daí é o Fire Force, tá? Queria mostrar um pouco da gameplay. Consegui mostrar o tiro pra vocês. Vocês vão jogar. Deixa nos comentários aí. Fala pra mim se você tá jogando. É... Joguei, testei. É... Não sei se eu volto não, cara. Talvez eu não volte, não. Fala, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.